Fala galera do YouTube, galerinha do canal A Força do Interior Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui hoje no canal Hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês Mostrar para vocês que a gente não tem que ter quantidade, a gente tem que ter qualidade Essa é uma coisa que as pessoas pudessem adotar dentro do seu plantio de açaí É o melhor caminho para não fazer que nem eu Aglomerar e depois ter que ficar eliminando algumas plantas, diminuindo algumas toceiras Então a gente toma o nosso plantio aqui, graças a Deus Um jatinho, é um jatinho ali Graças a Deus as coisas estão ficando nesse padrão que vocês estão vendo aqui Tudo começando a produzir Pega ali, vamos aqui para mostrar para a galera Estão começando no seu patamar, no seu padrão Que a gente quer que fique Tem alguns probleminhas que nem isso aqui Mas essa semana eu tive a visita aqui técnica de um agrônomo da área E ele falou que é super normal Os primeiros cachos de açaí saem com um bujado, saem os cachinhos mais ou menos Possa ser também que tenha alguma falta de nutrientes Mas ele disse que eu não se preocupasse muito não Já que nós estávamos fazendo análise de solo para a gente melhorar o plantio Que eu não esquentasse a cabeça, que se o problema for aqui no solo A gente vamos resolver, né? Então galera, é muito importante, né? E eu queria mostrar para vocês justamente isso aqui, ó Observe que aqui tem um pé de açaí sozinho Somente um Daqui para ali tem quatro metros Aqui somente outro pé de açaí Com facões aí sensacionais as espadas aí, né? Então aqui já tem outro com dois pés Com facões sensacionais também Então assim, a nossa produção Ela está começando a todo vapor Graças a Deus a gente já está tomando açaizinho daqui A gente já está conseguindo Ter mais alegria e andar no plantio Porque quando a gente anda no plantio A gente começa a observar cachos para todos os lados, né? A gente fica muito contente, fica muito feliz Porque é o que a gente busca, né? É o que a gente busca E o que a gente almeja, né? Então galera, essa área aqui, ó Praticamente essa semana Eu fiz outra desmatada aqui Toda planta que tinha três Eu cortei Para ficar dois Aquelas que tinha três Que já estava bem desenvolvida Igual o caso dessa aqui Eu permaneci e deixei O caso daquelas três ali também na frente Eu permaneci e deixei Mas aqui, galera, ó Foi tudo tonado Vamos dar uma entrada aqui, camarada Vamos mostrar para a galera aqui Torei Porque Já estava fechado isso aqui Ninguém conseguia enxergar mais aqui o solo E as plantas estavam buscando a luz muito alto, né? E eu percebi que se eu fizesse isso Ia melhorar bastante Por que, Glauco? Você acha que ia melhorar? Porque lá embaixo Como vocês viram o vídeo meu aí Eu acho que já tem uns Uns dois meses que eu coloquei esse vídeo Eu meti o motosserra lá embaixo para abrir E eu vou fazer um vídeo lá Da mãe de antes Eu vou fazer um vídeo para eu postar no canal Para vocês verem a diferença Para vocês verem a qualidade do açaí Como mudou, assim Dentro de trinta dias Você observa a mudança, né? O açaí parou de crescer Começou a engrossar de novo E põe a caixa agora para todo lado Então, eu peguei essa experiência E vou levar ela para mim No próximo plantio de açaí que eu fizer Em nome de Jesus Eu vou fazer um plantio de açaí Na faixa de umas 80 tarefas de terra Se Deus quiser A gente vai fazer um plantio de açaí já já E esse plantio de açaí vai ser plantado Duas plantas só Com 4 metros de distância de cada uma para a outra Com um corredor de 4 metros, né? No padrão Para a gente ter resultado Pouca árvore e muito fruto Não muita árvore e pouco fruto, né? Então, a partir do momento que você diminui A sua quantidade de árvore Dentro do seu açaizal É certeza absoluta Que a produção aumenta, né? Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo Agora sabem disso Que já tem seu plantio Já passou por essa experiência Eu não Aqui é o meu primeiro plantio E a gente vem aí Acertando e errando E levando as coisas da melhor forma possível, né? E graças a Deus A gente está chegando lá, ó Olha aqui como ficou bem arejado agora Bem arejado mesmo Os facãos Que a planta está colocando Depois que eu utilizei O adubo original Que é o 102820 É o resultado veio, tá galera? O resultado veio Veio mesmo Vou mandar nessa área aqui para você ver Só que ainda tem uns cachinhos tapengando Mas está tudo se caminhando, né? Nossas abelhinhas canudos Estão aqui trabalhando Fazendo sua parte, né? Então Como é que isso fez aqui? Que coisa bonita Ó Aqui era três Cortei a menorzinha Deixei aí Ó Que cacho espetacular Aqui era três também Cortei a menorzinha O pau está quebrando aí Essas que já estava com três Assim que o tronco já estava grosso Eu deixei quieto Mas é só você observar É só essa árvore aqui Que está produzindo A segunda E a terceira Não está produzindo, né? Então eu não quis cortar ela não Porque eu fiquei com dó Porque elas estão muito grossas Eu achei interessante, né? Olha aqui para vocês verem, ó Ó Torei Olha como é que está Vai em cima Torei aquele outro ali também Né? Então assim O que estava Bonitão eu deixei O que estava mais ou menos Eu aproveitei e torei Ó Olha aqui para vocês verem Aqui já o carro fora a parte, né? Olha aqui o negócio desse aqui Para vocês verem Que coisa bonita O negócio desse aqui é muito bonito, né? Muito bonito, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E já está apocando outra, né? E esse aqui tem quatro E aquela ali já não tem nenhuma Então, galera A gente chegar numa planta Do nível desse aqui É É muito bom Muito gratificante Eu já tirei uns dois cachinhos dela também Aqui já para tomar já Mas Esse é o esquema, viu? É você plantar aí Na média aí De duas plantas Uma planta E no máximo Você deixar duas Se você plantar uma E assim vai, né? Porque Se você aumentar Você vai ter que aumentar A dosagem do adubo E mesmo assim Às vezes não vai ser tão eficaz Quanto só duas torceiras, né? A disputa por alimento Aqui na parte de baixo Ela passa A ser Disputada por três E quando você põe duas E põe a mesma quantidade de adubo Ou seja Aquelas duas vão exufruir E com certeza Vai dar cachos melhores Eu tenho andado por aqui Pela região E bastante gente Já está com esse tipo de mentalidade Mudando a sua cabeça Referente ao açaí Porque realmente É A gente observa por aí Que as coisas mudam Quando tem dois pés E quando tem um pé E quando tem três pés Fica aquele negócio Né? Desbalanceado Então assim Eu Se Deus quiser Eu vou fazer um plantio aí De umas 80 tarefas Para plantar mais ou menos Um Uns 50 pés de açaí Nesse terreno Que eu vou adquirir E eu vou plantar nesse padrão Quatro por quatro Dois pés Filho Nem pensar Ah, deixa o filho nascer Porque você deixando o filho nascer É A planta vai ficar véia A planta mãe vai ficar véia Aí você vai cortar a mãe E substituir pela véia Eu não vou fazer dessa maneira Né? Quando o açaí estiver lá Com os 20, 25 anos A gente faz logo Outro plantio do meio Com 20 anos Logo que o açaí já estiver Você já faz um plantio no meio E quando ele estiver com dois anos Aí você corta é tudo Né? E aquilo vira um adubo Uma matéria orgânica E você vai ter o retorno Bem mais rápido Do que você esperar pelo filho É Esse é o modo que eu Que eu estou vendo As pessoas trabalhando Por aqui na região E é o modo que está sendo piloto E Piloto pioneiro E está dando certo, né? Uma hora eu vou fazer uns vídeos Por aí pelas propriedades É porque a gente não pode Chegar nas propriedades pessoal E já meter logo a câmera Né? Para fazer um vídeo Tem que chegar, dialogar Se apresentar Pedir licença E ganhar autorização do rapaz Para O proprietário da fazenda Para a gente poder Estar fazendo os vídeos Mas é dessa maneira, galera Que estão por aqui, né? Mas olha aí Que bonito que ficou agora A devastada que eu dei aqui Já cortei tudo Tronco grosso Olha aqui para vocês verem Ó Cortei tudo grossão Esse era daqui Aqui vira matéria orgânica Então nada se perde Já comi uns palmitos dele Essa semana Que eu fui cortando Com essa consciência Que eu peguei agora E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí Compartilhe Né? Nosso plantio está show de bola Está lindo demais O inverno aqui está bom demais Já choveu hoje aqui Três vezes ainda, né? Estamos em maio E ainda a água Autorando Então acredito que ainda tem Mais uns dois vezes aí De bom de chuva Mas eu já estou revisando Minhas mangueiras Já estou começando Mudar o jeito Vocês lembram que eu Estava colocando tudo no meio Isso aqui tudo já apurdeceu Ó Quase que é o momento Para a galera ver Tudo já apurdeceu Ó Olha para isso Ó Olha para a quantidade De matéria orgânica Olha as raízes do açaí Não está tudo por aqui Então Aí o que é que acontece Vou deixar isso aqui Acabar de apurdecer tudinho E agora já estou levando para ali Para me pegar Essa matéria orgânica Que está aqui Ficar aqui E eu já levar um pouquinho De matéria orgânica Para ali também Quando chegar o inverno de novo Eu tiro dali E jogo para cá Então todo o tempo Eu estou tendo matéria orgânica Para todos os lados aqui na terra Para o açaí usufrui dela, né? E segurar a umidade, né? Porque a matéria orgânica Além dela ser um adubo Que vai ajudar a planta Ela vai segurar aquela umidade Aqui embaixo, né? Então é isso aí, galera Vamos esperar o análise de solo sair Para vocês saberem O que é que eu preciso melhorar aqui dentro Do meu plantio Enquanto isso A gente vai tocando pau Vai demorar um dia ainda E quando sair Eu passo para vocês aí Como foi Tudo bacaninha, né? Graças a Deus Eu fiquei muito feliz Com a visita do técnico aqui Ele gostou bastante Da minha propriedade Ele falou que Nunca tinha visto, né? A experiência que ele já tem aí Na carreira dele Ele nunca tinha visto As meliponas dentro do açaí E isso faz uma diferença tremenda Pouca gente dá valor Mas faz E a gente vai Saindo da receita do bolo Uns passam de um jeito Outros passam de outro E a gente vai Nós mesmos que estamos Metendo a mão na massa A gente vai se renovando E mudando a receita do bolo De acordo As melhorias Vai aparecendo Galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Esse bate-papo aqui Foi extremamente importante Para vocês E para mim também Eu tenho certeza E eu só tenho a agradecer aí Graças a Deus A gente vem aí Deslanchando A gente vem aí Botando quente no canal Botando um vídeo por semana Dois vídeos por semana Porque a gente tem Nosso trabalho também Que é outro lado Que a gente tem que dar A total atenção no momento Que é de onde está vindo Nossa fonte de renda, né? E é isso aí Obrigado a todos vocês Tamo junto e misturado Deixe seu like aí, viu? Muito obrigado a vocês aí Do canal A Força do Interior É nóis!